Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Traffic Raid, galerinha. Bom galera, hoje nós vamos testar essa belezura aqui, vamos mostrar aqui qual é ela, ela é a KBX250, exatamente, quase não sai galera. A última moto que a gente tinha era essa daqui, né, que a gente comprou, foi a VX95 Knight, e hoje nós vamos testar essa danadona aqui. Então, já lembrando a vocês que quem perdeu algum vídeo do Traffic Raid, na descrição desse vídeo aqui, tem o link da playlist da série galera, só é você ir lá e conferir todos os outros vídeos do Traffic Raid, beleza galerinha? Então, confere lá, é o segundo link aqui na descrição, creusos, e também já aproveitando e pedindo pra vocês deixarem aquele like, o likeoso galera, o gostei, porque ele é muito, muito, muito importante mesmo galera. Então, deixem o like de vocês aí, porque isso ajuda bastante o canal, e também ajuda a continuar a série galera. Então, não esquece de deixar o like aí, beleza? Então, vamos lá galerinha, vamos aumentar aqui a potência, aumentar mais potência, aumentar mais potência, opa, potência tá 100 barra 100, manejo, vamos lá, vamos aumentar tudo, pronto, 115 barra 115, e agora vamos para o freio. Pronto, tá toda top, toda topzona, vamos ver aqui, uma cor bonita pra ela, ou vamos deixar essa cor mesmo, vamos deixar essa cor mesmo né, azul mesmo, tá de boa, então vamos lá, vamos, já tá tudo top lá, tá tudo certinho, vamos fazer aqui o teste nela aqui galera, jogar, jogar, vamos lá, vamos ver se a gente tá bom. Bom, a bicha é bonitona viu, ó o manejo dela, caramba, gostei, vamos ver a velocidade máxima que ela atinge, a velocidade não tá boa, essas coisas, vamos ver se chega pelo menos a 160 né, vamos fazer o teste, 160, opa, já passou, vamos dar uma empinada, 173, eita quase que eu caio, chegou a 173, foi a potência máxima dela. Tá começando a, a ficar a pôperar as motos viu galera, eu peguei essa pista porque ela é bem mais fácil, é só pra testar a moto mesmo, eu peguei a primeira de tudo, mas mesmo assim é um fácil que se você não tomar, não tomar cuidado, você bate tranquilamente galera. Vamos com calma, dá outra empinadona, vai tudo empinando, freio, freio, vem aqui, eita, quase, esse jogo é muita adrenalina galera, é muita adrenalina. Caramba, vocês viram freio em cima do carro, quase que eu capoto e vai um monte de sangue no capacete, vamos lá, vamos lá, opa, freio. Galera, galera, nesse modo assim, livre, vamos dizer assim, vocês, a melhor coisa que vocês precisam é a prudência, porque quanto mais longe vocês forem, mais conseguirem ir mais longe, mais vocês vão ganhar dinheiro, ganhar experiência. Então, isso aqui é mais a prudência, que é diferente do modo carreira, né, o modo carreira você tem que fazer naquele tempo, ou então ultrapassar aquela quantidade de carros, e aqui não, aqui é mais prudência, pra você ir com calma, pra conseguir as coisas, empinando a hora errada. Ui, 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 caramba, passei num aperto ali. É difícil fazer a gameplay desse jogo, porque você precisa estar falando e prestando atenção no jogo, e o jogo é muito rápido, e quanto mais a moto, é, corre mais, né, quanto mais potente fica a moto, as motos que a gente compra, mais difícil fica, cara. Então, é bastante difícil. Deu uma freada aqui antes, uuuh, mesmo assim, eu não, eu não freiei ali, né, eu só fiz soltar o, o botão de empinar. Vamos com calma, vamos com calma, vamos ver se a gente chega pelo menos nos, nos 30 mil ali, vamos, o máximo que a gente conseguir. Vamos ver se a gente bate o, o record, o record. Vamos, vamos, empina de novo, já tá pista livre. Uuuh, freia, agora eu freiei, ui, ui, caramba, chegamos em 30 mil, mas quase a gente não chega. Vamos com calma, freia, pra um lado, isso, isso, meu garoto. Era pra ficar mais fácil, essa pista, ui, mas vai ficando mais difícil, cara. Eita, freia. Aqui vocês podem usar à vontade, galera, o freio. Porque não tem fim, é sem limite a pista, é até você bater. Então, a prioridade aqui é não bater. Com calma. Freia, ui, isso. Quase que eu entro num local sem saída, ali. Mas se vocês entrarem num local sem saída, ó. É frear tudo, que os carros começam a andar e depois você começa novamente. Vocês viram que eu parei, a velocidade foi pra 30 quilômetros. Não tem problema, vocês depois recuperam essa velocidade. Principalmente depois que vocês estiverem em moto mais potentes, cada vez mais. Que ela vai atingir os 100 quilômetros mais rápido ainda, né. Empina. Empina, Hank. Empina, Hank. Agora, vai empinando tudo. Empina tudo. Ai, não precisei nem parar agora, viu. Gostei, gostei. Caramba, 173 por hora. Caraca, cara. Se bater agora, não fica nem o retrato. Até o retrato se quebra, galera. Empina de novo. Ai, 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 ai. Vacilei isso. Vacilei vacilando. Mas aí, ó. Novo recorde, 47 mil. Tá vendo? A gente conseguiu de pontos. E o total de dinheiro que a gente conseguiu ali, ó. Seis mil, tá vendo, galera. Seis mil e pouco. Então, cada vez mais distante que a gente vai, melhor fica, é... Pra gente ganhar dinheiro e experiência, né. Então, nessa parte ali do modo livre, a melhor coisa que a gente tem que fazer é tomar cuidado e ter prudência. É sempre essencial isso. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui um... Uma lovinha diferenciada, né. Vamos ver aqui qual é que a gente vai agora. Vamos pegar essa vermelha. Vamos pegar essa vermelha aqui. Vamos ver como é que ela fica, né. Vamos correr aqui. Vamos fazer o teste novamente. Vamos ver, ó. Ficou bonitinha agora com essa lovinha vermelha, né. Gostei da lovinha vermelha. Gostei. Gostei pra caramba. Ficou combinando o azul com o vermelho. Sei lá. Pra mim ficou, galera. Não sei pra vocês. Mas eu achei a lovinha vermelha mais bonita. Do que aquela outra velha que a gente tinha. A gente tá com a lovinha agora bonitona. Uma lovinha sustentação. Vamos esperar um tempo aqui pra gente empinar. Eita. Só passou perto, viu. Empina aí. Empina, Hank. Empina, Hank. Dali empinando. Caraca. Tô muito bom na empinagem. Se é que existe esse nome empinagem, né. Essa dali foi a façanha, viu. Aquela empinada que a gente saiu costurando os carros empinando. Vamos embora. Taca ali pé, Creuso. Taca ali pé, taca ali pé. Taca ali pé, Creuso. Opa, 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 opa. Opa. Aí, tá vendo, galera? Não tem saída. A gente freia o máximo. Bota pra cá. Bota pra cá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos esperar um tempo pra gente empinar. De dinheiro, né. De dinheiro, né. Então, valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Mas, bom, galera. Então, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Só foi pra mostrar a mesma moto pra vocês. Provavelmente no próximo vídeo a gente já mostre outra moto. Eu vou me esforçar pra isso, né. Então, quem gostou do vídeo, deixe o seu like, favorito. Quem não é inscrito no canal ainda, sinta-se completamente à vontade pra se inscrever. Beleza de Creuso, seus Creusos. Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu e fui!